A minha sobrinha tinha refluxo, teve bebezinha e tomava bastante comprimido, muito remédio, não podia comer nada e eu fiz um divino pé eterno, trazia ela de anjinha aqui e graças a Deus, hoje ela tem 13 anos, essa menina é muito saudável, ela internava, tomava todos os medicamentos, não podia tomar leite, não podia tomar nada e hoje está uma meninona sadia, saudável, foi divino pé eterno, eu trouxe aqui, nós acompanhamos a procissão e eu esposo com ela no ombro e todo ano eu venho, moro aqui pertinho mesmo, divino pé eterno curou ela mesmo.